Simbara, vai! Eu estragonando a coreografia, Jesus! Ai, não vai, vai, vai foi agora! Ai, não vai, vai, yeah! Tida minha cor, ora, ei Eu estava fel certinho para tudo O que é só cara por isso? Essa é uma bebê bunda, né, gente? Merece parabéns. Hoje é um dia especial Te dou um presente e você não viu nada igual Olha que menino, quantos anos você tem? Dezoito. Dezoito? Ai, que lindo. Eu digo, hum, o clima tá gostoso Hum, eu vou, eu vou comer seu bolo Hum, seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e pro bebê todo Ha, 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 timbu É big, é big, é big, é big, é big, é big seu bumbum Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, olha aí, Jesus Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para a bunda Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para a bunda Te dou parabéns, bem, parabéns Te dou parabéns quando para a bunda Simbora BBB Mãe, tu sabia que é o Big dos Bigs É o Big dos Bigs? É o Big dos Bigs Mentira Te dou parabéns, quanto para bundar Obrigada BBB A gente ama você